Rogério Pinheiro, o que deu errado nessa partida? A transição da equipe do Corinthians era muito rápida, a gente tinha visto isso no vídeo e antes do jogo eu pedia para eles tomarem atenção nessa bola defensiva dele. Quando ele recupera a bola ele sai muito rápido e praticamente no primeiro tempo os quatro gols aconteceram dessa maneira. Não fizemos a falta, não matamos lá na frente, eles saíram rápido, em velocidade e fizeram o gol com a característica deles que eles são muito fortes. Apesar da goleada, o Ituano propôs o jogo, foi para o jogo, teve personalidade e esse é um ponto a ser destacado? É um ponto positivo, mesmo a gente estar estando com o placar negativo, a equipe jogou, demonstrou uma tranquilidade, uma organização muito boa defensiva e ofensivamente. Então o que eu pedi sempre a eles aqui é isso, mesmo que esteja perdendo, a gente tem que jogar, tem que mostrar o melhor futebol. E isso que o Ituano veio mostrando nessa competição, que é uma competição muito difícil e também pela campanha que a gente fez. O ano passado o Ituano chegou às oitavas, tinha sido a melhor campanha. Esse ano chegou nas quartas, superando a campanha do ano passado. É a melhor campanha da história. O que significa? Tomara que em 2017 a gente chegue em semifinal, né? Porque ano passado chegou na oitava, esse ano chegou na quarta e espero que os anos vão passando e começam a passar por essas etapas. Eu acho que o trabalho do Ituano, ao longo do tempo, não é meu trabalho, é o longo do tempo do Doriva, né? Que começou no sub-15 e 17, veio com o Vinícius aqui. Eu acho que o trabalho de 3, 4 anos aí está sendo muito bem feito pelos seus profissionais que tem aqui nesse clube, né? Tem preparadores, treinadores muito competentes pra isso. Eu só vim pra cá esse ano pra somar e tô aprendendo muito, né? Eu espero que a gente siga esse mesmo pensamento e cada Copa São Paulo a gente chegue mais perto aí das finais. Eu acho que a gente vai ter a gente que 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 vai ter a gente. Eu acho que a gente vai ter a gente que 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 vai ter. Obrigado.